Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao estudo semanal do livro Roteiro, dentro do programa Jesus e o Espiritismo. Agradeço a TV Mundo Maior, a TV A Caminho da Luz, a todos que estão estudando comigo. Hoje será a primeira parte do capítulo 40, Ante o Infinito. O capítulo 40 é o último capítulo que compõe esta obra maravilhosa. Foram 81 semanas, darão 81 semanas com a semana que virá, em que estudamos ininterruptamente esta obra fantástica. Esta obra que para mim trouxe, traz sempre conhecimento, revelação, entendimento, pesquisa, me convida a ver assuntos do dia a dia ou assuntos transcendentais com outro olhar. A minha gratidão a Emmanuel e ao médium Chico Xavier pelo trabalho primoroso que realizaram desde 1927, quando Chico psicografou sua primeira mensagem, até o ano de 2002, quando ele retorna para o Plano Maior. Então, esta obra que me agradou, e agradou a tantos que têm me acompanhado por estes dois veículos de comunicação, eu agradeço as mensagens, o carinho, e já fica a saudade de Emmanuel, de meditarmos com Emmanuel. Ainda não elegemos o livro que substituirá Roteiro, mas estamos vendo com muito carinho e acompanhando também a opinião dos benfeitores, notadamente, doutor Adroaldo Modesto Gil, que é o benfeitor do Centro Espírita, Perdão, Amor e Caridade, o SEPAC. Então, sem mais delongas, capítulo 40, Ante o Infinito. Amadurecida a compreensão na maioridade mental, percebe o homem a sua própria pequenez, à frente do infinito. Reconhece que a vida divina palpita soberana, desde os princípios magnéticos do mundo subatômico até as mais remotas constelações. Observa que o planeta, grande e sublime, pelas oportunidades de elevação que nos oferece, é simples grão de areia, quando comparado ao imenso universo. Cercado por sóis e mundos incontáveis, ergue-se dentro de si mesmo para indagar quanto aos problemas da morte, do destino, da dor. Suas perguntas silenciosas atravessam o espaço incomensurável em busca das eternas revelações. Então, aqui Emmanuel já pontua que frente à nossa vontade, ela diminui junto à vontade do alto. Às vezes eu planejo a minha vida e eu analiso e eu pondero e será assim, será assado, eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo. De repente, vem as leis divinas e muda o curso da minha existência. Então, tem a minha vontade, mas acima da minha vontade existem as leis naturais, as leis imutáveis que abrangem todo o universo e que nos chegam conforme as nossas próprias necessidades. Aqui ele faz um comparativo de sermos um grão de areia. Aqui ele nos mostra que frente a uma população imensa, já foi a época que nós tínhamos aquela preocupação de sermos o que estamos longe de ser. Vivemos num coletivo, num agrupamento em que sozinhos somos um ponto de vista, temos uma opinião, temos um desejo, uma vontade, mas nada além disto. Amanhã, sem eu estar aqui na TV, outras pessoas virão e continuarão a vir. Não vai parar porque eu sair, porque eu desencarnar, porque eu retornarei para o mundo espiritual. Eu posso ser, deixar uma saudade afetiva no coração das pessoas, de um abraço, de um sorriso, de um momento de descontração. Nada além disto. Aquela ideia de importância na família, de importância no trabalho, de importância na sociedade, cai por terra quando nós vemos que basta nos ausentarmos um pouco, seja por problemas de saúde, por comodidade, por preguiça ou por forças maiores, nós percebemos que as coisas continuam, seguem o seu curso. Então, isso que nós precisamos ter em mente, que às vezes a gente se preocupa muito com a evolução do outro. É muito crítico, é muito correto, não, mas tem que ser assim, tem que ser assado. Só que quando eu olho para mim, às vezes eu cometo os mesmos erros ou até piores do que aquele que eu julgo, censuro. Então, qual que é a visão espírita para a evolução? Que a evolução, ela só pode partir de mim para mim. Eu não vou evoluir o outro, eu não vou pegar a cruz do outro, eu vou apoiar, sustentar, mas cada um com as suas dificuldades, cada um com seus problemas no seu tempo, no seu momento. Então, esse grão de areia é simbólico e filosófico. Simbólico porque um grão junto a um maravilhoso monte é imperceptível, mas também é significativo porque sem ele nós não teríamos o monte que nós temos. Então, para que haja um monte, precisa do grão de areia. Para que haja o oceano, precisa de uma gota d'água. Para que haja o que nós temos, precisa dos seres minúsculos e que às vezes não damos importância. Hoje, na nossa evolução, pelo nosso grau evolutivo, ainda estamos neste momento. No momento da evolução, no momento da transformação, no momento do plantio, da colheita, no momento das provas e das expiações, no momento do trabalho árduo que nos chega, mas não podemos desanimar. Precisamos continuar adiante. Por mais que o momento seja crucial, tanto para a evolução individual, quanto para a evolução coletiva, e estamos vendo tantas coisas alarmantes a nível mundial, de preocupações de como será mesmo o dia de amanhã, eis o convite de Emmanuel para não projetarmos o amanhã, para realizarmos no hoje. E aí ele encerra dizendo, suas perguntas silenciosas atravessam o espaço incomensurável. As nossas perguntas, as nossas dúvidas, os nossos dilemas, as nossas preocupações, não ficam perdidas no espaço, não ficam sem resposta, não são lançadas a esmo para que fique perdida aqui ou acolá. André Luiz nos fala nos livros Os Mensageiros, que nas cidades espirituais, como é o caso de Nosso Lar, existem departamentos preparados para ouvir as preces e as rogativas dos encarnados. Independente da religião, a prece pode ser feita por um espírita, por um católico, por um protestante, por qualquer cristão, a prece pode ser feita na sua língua, na sua cultura, de um muçulmano, de um árabe, e assim sucessivamente. O que importa não é o idioma, não é a cor da pele, não é a cultura. Ah, por ser espírita, tem a senha de prioridade. Ah, por ser muçulmano, vai lá para o final da fila. Não existe isso. O que existe é fé ou não, acreditar ou não. E o último parágrafo ainda neste bloco diz Emmanuel, para o coração alimentado pela fé e elevado à glória do ideal superior, o Espiritismo com Jesus traz a sua mensagem iluminada de esperança. O Espiritismo com Jesus, porque já fazem algumas décadas que queremos fazer o Espiritismo sem Jesus. Eu me lembro que ainda na década de 1980, numa das vezes, das primeiras vezes que o meu pai teve a oportunidade de estar junto de Chico Xavier em Uberaba, o saudoso médium mineiro disse, olha meu filho, você tem um compromisso com a oratória, estude bastante, medite. E quando meu pai estava se despedindo do Chico para ir embora, o Chico disse, meu filho, não se esqueça de falar de Jesus, porque haverá o tempo em que falaremos de tudo numa tribuna espírita, menos de Jesus. Falaremos de política, falaremos de psicologia, falaremos de astronomia, falaremos de mediunidade, mas Jesus e a transformação moral tentarão tirar do Espiritismo. Isso o Chico já dizia no final da década de 1990. Hoje, nós estamos vendo, basta ligarmos o YouTube, que hoje a maioria das casas espíritas tem um canal, olha os assuntos que nós temos, cada vez menos Jesus. Por isso que agora em 2023, na TV A Caminho da Luz, a pedido do doutor Adroaldo, os nossos programas, a sua maioria, é não perdendo o cunho espírita e nem perdendo os assuntos primordiais, como esses outros que eu referendei há pouco, mas traremos mais Jesus para a nossa meditação. O primeiro passo disso, iniciamos em dezembro de 2022, fazendo do dia primeiro de dezembro até o dia trinta e um de dezembro de 2023, versículos do Novo Testamento. Mais de trezentos e sessenta e cinco dias, porque pegamos o mês de dezembro todo do ano anterior, faremos e meditaremos com Jesus. Ah, isso vai mudar o mundo? Ah, isso vai mudar as pessoas? Não, o nosso objetivo não é mudar ninguém. Primeiro eu tenho que mudar a mim. Primeiro eu tenho que ser uma pessoa melhor, mais justa, mais caridosa, mais fraterna. Os programas, quando eu apresento, o primeiro ouvido perto da boca do orador é o ouvido do próprio orador. Não é das pessoas que estão me acompanhando presencial ou virtual. Então, esse espiritismo cristão que Chico Xavier durante a sua vida toda falou com tanta propriedade, com tanto amor, com tanto carinho, precisamos resgatar o Jesus amigo, o Jesus isento do petitório material, o Jesus que consola, o Jesus que caminhou com as prostitutas, com os pescadores, com os leprosos, com os chaguentos, com os doentes, com os cegos, com os coxos, com os mancos, com os paralíticos. E a todos tinham uma palavra. Dependente da etnia, da raça, da tribo que fazia parte naquela época, Jesus era amor. E é este amor que o século XXI tanto está precisando. Guerra de um lado, conflito do outro, fome do outro, desigualdade do outro. Então, é esse Jesus que a gente tenta resgatar do cristianismo primitivo convertendo no cristianismo redivivo por meio do espiritismo. Então, nós vamos dar mais enfoque em Jesus. Eu ainda não vi o livro, não foi aprovado pela espiritualidade, mas o próximo estudo do programa Jesus e o Espiritismo será vinculado diretamente a Jesus. Será um estudo vinculado aos ensinos de Jesus, às histórias de Jesus, que é o que nós precisamos hoje. resgatar este mestre que não nos exige, que não nos pede, que não nos cobra, que simplesmente nos ama e procura em todos os instantes estar do nosso lado, nos apoiando, nos estimulando a seguirmos na caminhada do bem. Caminhada difícil por vezes, com tropeços, com familiares complicados, com problema de dinheiro, com problema a nível pessoal, faça ou não faça, aquela incerteza do caminho a seguirmos. Nós vamos para o intervalo com os amigos da TV Mundo Maior e continuamos com os amigos da TV A Caminho da Luz. Voltamos com os amigos da TV Mundo Maior e continuamos com os amigos da TV A Caminho da Luz. Então, vamos dando continuidade no capítulo 40 Ante o Infinito. Diz Emmanuel, Interrogando o Infinito que se estende triunfante no espaço e no tempo, os homens ouvem a palavra dos vivos que os antecederam na grande viagem do túmulo, afirmando com imponente beleza, irmãos, a vida não cessa. aqui duas coisas nós podemos levar em conta para as nossas meditações. A primeira, Interrogando o Infinito que se estende triunfante no espaço e no tempo. Somos viajores. Da mesma forma que hoje eu estou em Itapira, amanhã posso estar em São Paulo, depois em Campinas, depois em Mugi, cidades próximas relativamente a Itapira, nessa migração o nosso espírito também. Hoje eu estou no planeta Terra, vinculado ao Brasil, amanhã eu poderei estar na Índia, na África, na Oceania, no Hemisfério Norte, amanhã eu poderei estar em outras partes do nosso continente. Ou mesmo ser convidado a mundos superiores ou mundos inferiores do ponto de vista moral, comparado com um ponto de partida para mim, para as minhas observações, que é o planeta Terra. Então somos viajores do infinito. E a evolução ela é lenta, lenta, mas contínua. olha o século XIX, o século XX e o século XXI, a explosão tecnológica que nós tivemos. A aviação, a energia, a computação, a facilidade com os aplicativos bancários, a comunicação simultânea, hoje acontece uma coisa do outro lado do planeta, na nossa televisão ou pelo nosso celular, acompanhamos ao vivo o que está acontecendo do outro lado. Hoje eu quero fazer uma transferência rápida, fácil e segura, eu pego o Pix e mando um dinheiro para uma outra pessoa. Então, simultâneo, sai da minha conta na hora e já entra na conta da pessoa. Antes tinha o TED, o DOC, e dependendo do banco tinha taxa, e dependendo do que você fazia, era 24 horas depois, aquelas coisas envolvendo o banco, as suas normas. Então, nós percebemos que o avanço tecnológico, muitos seriam eles em que nós ficaríamos aqui o restante do programa. Então, o avanço ele é contínuo e cada dia a mais temos visto o homem progredindo, crescendo, desenvolvendo, hoje a qualidade de vida tem melhorado e muito, a perspectiva de vida, hoje já temos pessoas chegando bem aos 80 anos, aos 90 anos, daqui a pouco já vamos ter as gerações que baterão a marca dos 100 anos. Então, nós estamos aí progredindo a passos largos rumo à evolução, só que precisamos também amadurecer os outros lados. Então, a vida continua, ela não para com a morte, pelo contrário, nós somos os mesmos que reencarnamos há milênios a fio, somos os mesmos que acompanhamos outros reinados, outros impérios, o início das revoluções, até chegarmos onde nós chegamos. Alguns de nós contribuíram positivamente perante a história, alguns de nós contribuíram negativamente para o avanço da história. E as oportunidades que estamos tendo vai de cada um de nós. É muito importante nós compreendermos que a vida, ela não acaba com a morte. Pelo contrário, estamos aqui de passagem, aqui é um vale de sofrimento, não é um paraíso ainda. Aqui, reencarnar é sinônimo de reencontro difícil, resgate, problemas de toda sorte, dificuldades de todo lado. Quando imaginamos assim, agora eu estou numa fase calma, vem uma doença, vem uma conta inesperada para pagar, vem um problema que eu não estava esperando por ele. Então, a nossa jornada aqui é tampar os buracos que vão surgindo, tomarmos cuidado para não criarmos outros buracos com repercussões no futuro e procurarmos caminhar sempre adiante, caminhar sempre para frente, caminhar sempre progredindo. Não é fácil, não é fácil porque o pessimismo ainda ronda os nossos corações, eu faço mil e um planos no mundo maior, quando eu chego aqui eu esqueço que eu pedi para ter a mãe que eu tenho, o pai que eu tenho, a esposa que eu tenho, os filhos que eu tenho, a vida que eu tenho, aí eu prefiro caminhar pela lamentação, pela reclamação do que procurar um entendimento que está por detrás daquele sofrimento. Então, a culpa é Deus, a culpa é de Jesus, a culpa é de qualquer espírito, a culpa é do outro, porque eu sofro. Então, eu não procuro auscultar as matérias religiosas que falam da vida no mundo espiritual para eu dar uma compreensão entendida que a minha jornada é uma continuidade e que ninguém nasce bonito ou ninguém nasce feio, ninguém nasce inteligente, como ninguém nasce com uma dificuldade na exposição da sua inteligência. São períodos evolutivos, hoje eu passo pelo estágio do autismo ou do síndrome de Dow ou de uma fobia ou de uma depressão severa ou de uma ansiedade ou de uma crise de pânico, síndrome de pânico, quem já acompanhou, quem tem na família sabe o quanto é doloroso para a própria pessoa. Então, esta visão reencarnacionista nos mostra os porquês e tira aquela culpabilidade que imputávamos aos outros e vemos a nós. opa, peraí, eu estou culpando a terceiros, mas na verdade o terceiro não tem culpa disso ou daquilo. Então, eu vou trazendo para a minha realidade, eu vou trazendo para a minha vida, eu vou observando essas matérias que me chegam e vou tendo a força renovada, ampliada para continuar a jornada. Por isso que ele fala aqui, irmãos, a vida não cessa, a vida não acaba, morreu, agora acabou os problemas da pessoa, os infortúnios, as dores, as preocupações, pelo contrário, dependendo da vida que a pessoa teve, a vida dela no mundo espiritual será pior do que quando ela estava encarnada. Dependendo do que ela fez, do que ela foi, do que ela agiu perante o meio em que ela estava, o nosso retorno para o mundo espiritual pode significar evolução ou retrocesso. André, mas o espiritismo fala que a gente não retrocede? Não retrocede do ponto de vista evolutivo, cheguei na fase ominal, não regrido para a fase animal, mas eu posso vir em experiências duríssimas para ir quebrando meu orgulho, minha vaidade, meu egoísmo, não foi o que estudamos há pouco tempo pelo canal da TV A Caminho da Luz, eu e o meu pai, o livro Ação e Reação? Vejamos os dramas envolvidos por dinheiro, por poder, por mulher, por casamento, olha as tramas que são as que a gente encontra hoje, quantas histórias eu não vi lá de filhos interditando pai para ficar com herança, de irmãos agindo contra irmãos para ficar com tudo que o pai deixou, quantos não procuram rondar os amigos para tirar a esposa, o marido, então não é assim histórias do passado, essa história foi lá na guerra, igual no, tenho a caso, alguns casos naquele livro que foi na guerra do Paraguai, ah, mas isso já ficou há 100 anos atrás, 200 anos atrás, não, não ficou não, até hoje nós percebemos essas histórias, até hoje nós observamos o quão estão presentes ainda no ser humano, a vida continua e eu serei herdeiro de minhas próprias ações, a minha herança não será compatível com a ação dos meus pais, da minha companheira, da minha filha, dos meus avós ou das pessoas que estão ao meu lado, eu responderei unicamente pelas minhas ações, pelo cumprimento que eu dei à minha existência, mas continua Emmanuel, tudo é renovação e eternidade, tanto quanto as leis cósmicas que nos governam a experiência física, indefectíveis leis morais nos dirigem o espírito, abstêndevos do mal, o maior mal que existe é o que está dentro de nós, é o maior mal que mais prejudica a nossa própria evolução, o maior obsessor que nós temos trazendo para o jargão espírita, agora trazendo para o jargão católico e protestante, o maior capeta, o maior diabo, o maior satanás que nós temos na nossa vida, somos nós mesmos quem criamos pelo nosso orgulho e pelo nosso egoísmo, antes de eu imputar para qualquer espírito, ah, eu sou infeliz por conta disto, ah, eu sou infeliz por conta daquilo, eu tenho que olhar para o espelho e ver quais são as qualidades morais de minhas ações, longe de sermos perfeitos, longe de deixarmos o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a precariedade do individualismo humano, ainda não conseguiremos, é muito forte e está muito enraizado em nosso ser, mas como Emmanuel já nos diz, cuidado com o mal, porque o mal atrai o mal, o mal gera o mal, não adianta nós florirmos a vida, ah, mas eu tenho uma exceção, porque minha jornada é assim, porque minha infância foi assim, porque o meu trabalho é assado, porque o meio social que eu estou me convida para aquilo, veja bem, eu posso usar as desculpas que eu desejar, eu estou me enganando, eu não estou enganando o outro, eu não estou enganando a Deus, eu não estou enganando a Jesus, eu não estou enganando as pessoas ao meu lado, eu estou enganando a minha própria consciência, e no mundo espiritual não tem o desculpismo como nós temos aqui, aqui nós somos muito vítimas, aqui nós há dificuldade, a dor, nosso sofrimento de fulano, eu acompanhei a trajetória de fulano, coitado, olha a jornada que ele teve, inspira compaixão, mas o espiritismo nos ensina que não existe a vítima, aquele que era para estar na casa A, está na casa A, o outro na casa B, o outro na casa C, cada um passando pelas suas necessidades, por mais que aflija os nossos corações, por mais que aquilo nos gere, nossa, olha o sofrimento que aquela pessoa, ela passou e passa, pena que nós não vemos o passado, pena que nós não vemos a estadia no mundo espiritual, para vermos os compromissos que aquele espírito assumiu antes da existência, para não imputarmos tudo a sofrimento, a dor, isso é importante, então o mal que nós vemos não foi criado por Deus, é uma criação do homem, o homem ele despertou e ah, eu quero agora evoluir, então cabe a nós gradativamente diminuirmos este homem velho e acendermos a luz do amor, da bondade, da caridade, queridos amigos, queridas amigas, agradeço muito a TV A Caminho da Luz e a TV Mundo Maior pela oportunidade do programa semanal Jesus e o Espiritismo, no próximo programa será o último programa em torno do livro Roteiro e aí já vamos eleger algum para estudarmos Jesus dentro deste projeto, trazermos Jesus para a nossa vida, eu desejo a todos uma semana de muita paz, de muita luz, de muita fraternidade e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto